Eles estão em extinção, mas de tempos em tempos surge algo visceral, fora da curva, que faz o nosso sangue pulsar novamente e só tem um jeito de explicar, só tem opção de câmbio manual e essa informação é suficiente para colocar um sorriso de orelha a orelha nos apaixonados por um carro de verdade. HONDA CIVIC TYPE R Esse é um momento histórico, pela primeira vez um Type R pisa no Brasil. A sigla surgiu em 1992 no lendário Honda NSX. Foi criada para denominar sua versão mais apimentada, mais leve, com maior controle e desempenho em pista. Mas o Civic só ganhou essa sigla na sexta geração. Chegou na versão hatch, com motor mais forte, melhor controle ao volante e com visual muito mais arrojado. Símbolo vermelho, bancos concha e carpete vermelho. Tudo que virou tradição no Type R. Aqui na frente temos o inconfundível símbolo da Honda com fundo em vermelho. Essa saída de ar funciona de verdade. Todo o ar entra por aqui, resfria o sistema e sai. E para garantir que o Type R rasgue o vento de forma brutal, ele usa essa entrada de ar, essas saídas de ar e esse spoiler lateral. E além de resfriar esse insano sistema de freio. Afinal, tudo que anda rápido, rápido também tem que parar. Com pneus de largura 265, o Type R acelera agarrando o asfalto. As rodas, de 19 polegadas, com acabamento preto fosco, reforçam a esportividade. Tudo nesse carro tem função. O spoiler com base de alumínio cola o carro no chão. Os difusores ajudam na aerodinâmica. E essas três saídas de escapamento são de verdade. Esse carro foi desenvolvido pela Honda na pista, totalmente diferente de um Civic 11 normal. Com estrutura reforçada para aguentar o uso extremo. Vem comigo que eu vou te mostrar o espaço aqui atrás. Pensando bem, quem compra um carro esportivo não está preocupado com isso, né? Esse carro é para quatro pessoas. O Type R tem todos os itens de conforto de um Honda Civic. Ar-condicionado digital Dual Zone, multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, sistema de som buzzi, Auto Hold e muito mais. Mas ainda não é isso que vocês querem saber. Os bancos são concha, revestidos em suede vermelho. Eles te abraçam nas curvas. Os tapetes e o carpete também são vermelho. É herança do primeiro Type R. O volante é em suede. Isso é para garantir que os pilotos que usam luva tenham uma pegada mais firme. E para completar a exclusividade, nessa plaquinha tem o número de série. Então vamos se divertir. Eu vou te mostrar os modos de condução. No comfort, o carro fica realmente mais macio e mais dócil. O melhor que um esportivo pode chegar no dia a dia. O segundo é o esporte. Nem tem aquele modo normal. Já apura direto para o esporte, onde a brincadeira começa a ficar legal. No individual, é do seu jeito. Você pode personalizar a seu gosto. Motor. Direção. Suspensão. Ronco do motor. O painel de instrumentos. E também o HeavyMed, que é o ponto-ataco automático. Mas o perfeito mesmo é colocar o Plus R. Ele vai te dar a máxima performance. O painel de instrumentos muda para um formato que lembra um Fórmula 1. E tem até aquele shift light para saber quando trocar de marcha. Eu duvido você conseguir dormir se tiver um Taipar na garagem. Lembra que essa hora a rua é só dele. Lembra que eu te falei para você esquecer os números? Isso porque o Taipar tem 297 cavalos e 42,8 kg de torque. E isso não é pouco, viu? Porque ele faz de 0 a 100 em 5.4 segundos. O Taipar é um nato carro de pista. Vai fazer o tempo mais baixo que a maioria dos seus concorrentes em preço. Dando muito trabalho para carros com mais potência. A prova disso é que ele detém o recorde na lendária pista de Nürburgring North Life. De carro com tração dianteira mais rápido do mundo. Lembra que eu te falei do ponto-ataco? Vou te mostrar e explicar de forma simples. Quando você reduz a marcha, ele sobe o giro para encaixar no lugar certo. Sem forçar o carro e aproveitar o máximo da potência. Se você ainda não está convencido que ele é um carro de pista, tem o LogR. Monitora os parâmetros do carro, a força G e um sistema que dá nota para a sua pilotagem. E o câmbio de seis marchas? Tem um engate muito preciso. Parece que ele puxa a marcha para você conforme você vai engatando. Seu comportamento é muito arisco, nem parece que está dirigindo um carro de tração dianteira. Tudo isso com a maior segurança. O modelo tem assistência de faixa, alerta de ponto cego, piloto adaptativo e frenagem de emergência. E o preço aqui no Brasil? R$ 429.900 reais ou R$ 434.900 reais. E isso tem o pacote Traffic Alert, que é o único opcional desse carro. E aí, gostou do Taipar? Levaria esse carro para a pista? Então deixa nos comentários, se inscreve no canal de carros e compartilha esse vídeo. Até a próxima!